Ela Passa Vai levando os seus Vai levando com ela em seus braços Todos sonhos meus Mas eu sei que ela já descobriu Que o amor em seu peito nasceu E se existe alguém que ela ama Esse cara sou eu Mas tem medo de se entregar E comigo sofrer outra vez Eu não sou como o outro que só Desejava prazer Se eu pudesse com ela falar Libertar a minha timidez Eu diria com todas as forças Eu amo você É o amor, é o amor, é o amor É o amor, é o amor, é o amor Da minha vida É o amor, é o amor, é o amor Da minha vida Mas eu sei que ela já descobriu Que o amor em seu peito nasceu E se existe alguém que ela ama Esse cara sou eu Mas tem medo de se entregar E comigo sofrer outra vez E comigo sofrer outra vez Eu não sou como o outro que só Desejava prazer Desejava prazer Se eu pudesse com ela falar Libertar a minha timidez Eu diria com todas as forças Eu diria com todas as forças Eu amo você É o amor, é o amor, é o amor, é o amor, é o amor Da minha vida É o amor, é o amor, é o amor, é o amor É o amor, é o amor, é o amor Da minha vida É o amor, é o amor, é o amor É o amor, é o amor É o amor, é o amor, é o amor, é o amor